Bom dia, povo de Deus, meu povo abençoado. Tudo bem com vocês? Creio que sim. Assim diz o Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim e por ti, quem será contra nós? Salmo 23, o Senhor, meu pastor, não me faltará. Prosperidade do ano de Deus, vamos prosperar pela glória de Deus. Vou te dar uma palavra hoje pra vocês. Hoje eu só quero desejar a todos, de coração, obrigado, Senhor, por mais um dia de nossas vidas. Um beijo pra vocês. Deus abençoe vocês. Eu vou mostrar pra vocês lavando a varanda e estendendo roupa, que eu já botei na máquina. Mas enquanto isso, eu forrar minha cama rapidinho aqui, já tá quase na hora de voltar e ir pro colégio. Então eu vou gravar pra vocês aqui, eu arrumando minha cama. Dá pra vocês... Deixa eu ver se dá pra passar aqui. Deixa eu dar um jeitinho. Tá um pouquinho escuro, viu, minhas meninas? Mas dá pra vocês verem. Eu arrumo a minha cama rapidinho. Já fiz almoço, já... Já fiz almoço, já botei... Já vou dar banho na Ana já, já. Entendeu? Já vou dar banho na Ana. E vou dar almoço pra ela, pra ir pro colégio. Vou botar isso aqui no guarda-roupa. E aqui, ó... Entendeu? E aí, vou... Vou lavar... Vou lavar a varanda. E vou mostrar a vocês estendendo a roupa. E vocês gostaram do vídeo lá de André de Geis? Ah, mas não ficou muito bom, não. Porque a Pink deu um susto na gente. Se fiou embaixo da cama. Nós não vimos. Sumiu a Pink. Andamos, já fio tudo, procurando a Pink. Eu chorando. Chamando Pink, Pink, Pink. Nada ia aparecer. Falei, pai, o jeito é entrar dentro desse matagal aí, e ver se algum bicho não mordeu ela. E ela não morreu. Aí eu falei, nunca mais eu vou ir nesse lugar. Perdi minha garota. Fomos no quarto. Eu chamei alto. Pink, Pink, Pink. Pink não dava... Nem... Aí, muito tempo. Meu marido já tava passando mal já. Também, nervoso também. Aí foi que ele foi lá no quarto. No nosso quarto. E se agachou. Eu tava dormindo. Mal sono. Bom, acabou o nosso dia, né? Acabou o nosso dia. A gente já ficando nervoso. Já não... Não tinha mais... Prima. Pra... Pra nada, né? Aí... Vimos pra casa. Deixa eu contar pra vocês. Vimos pra casa. De noite. Queria a Pink. Procurando a Pink. Quando dorme de lá de carro, Pink tá lá de lá encuididinha. Já me assustou de novo. Quando foi de ontem pra hoje, chorando, se enfiou embaixo... Como é que ela se enfiou? Embaço da cama. Entendeu? E começou a chorar, chorar, chorar. Eu não vi. Minha mãe disse que teve que levantar a cama comigo. Essa cama é pesada. Pra tirar ela de baixo da cama. Eu acho que ela já tá já... Flutuando já, entendeu? Ela fica em pé assim, ó. Você morre de chamar e ela não escuta. Se você não bater nela, ela não... Não escuta. Porque ela escuta, ela escuta. Mas ela sabe que quando a gente chama, ela atende, entendeu? Ela vem andando. Nem isso tá fazendo mais. Quer dizer... Tá ficando... Tá velhinha mesmo. Né? Deixa eu botar ali pra mostrar pra vocês. Bom, gente. Então, agora eu vou... Já escrevi lençol de baixo. Né? Os lençol eu mesmo... Eu mesmo faço eles. Não boto elástico, não. Eu prendo eles. Eu fecho eles na lateral. E enfio dentro do colchão. Ai, não. Isso é enorme. Tá uma grandona. Acho que faz o primeiro almoço. Eu gosto de arrematar primeiro. Acho que faz o primeiro almoço. Primeiro corda-ana. Aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Obrigado. Obrigado. Eu sou meio de jeito da minha cama. Deixa a minha cama bem corradinha, bem esticadinha. Não vou gostar. Já forrei minha cama Forrei a cama Agora vou botar as morfadas Agora já forrei a cama O tempo está muito escuro aqui O tempo está nublado Entendeu? Deixa eu fechar a janela Vou fechar a janela Oi minhas meninas e meus meninos Sou bem com vocês Então, eu sou a Ana Luz Eu estou jantando para ir para a escola Almoçando, amor É porque eu confundo Almoçando e jantando Aqui o símbolo da minha escola Esse daqui é o símbolo da minha escola Então eu vou para o colégio Santa Maria Vai lá sentar para papar o resto da comida Aqui tem que estar papando também A Pink A Pink está papando Olha lá ela andando lá Olha lá, aqui andando Travessa, vai lá meu amor Vai lá acabar de comer Vou fazer um suco para ela E depois eu mostro para vocês Estou lavando aqui a varada Minhas meninas Está uma sujeira Já vou mostrar a vocês Aqui andando aqui Vai que eu lavando agora aqui E aí agora Tá parecendo o que vai ver. Esperar encher o tanque mais um pouquinho pra mostrar pra vocês. Só não dá pra vocês verem o chão, porque o tribetá alto, se não vocês não me verem. Tô cansada, minhas meninas. Deixa eu encher ali o... Vou puxar com o rodo. Tem que ser, meus meninos, uma coisa de cada vez. Eu... Cada dia faz uma coisa, não dá pra... Não dá pra vocês verem o que não é isso. Não dá pra vocês verem o que não é isso aí. É isso aí. Música Então agora eu vou secar o chão e lavar ali ó, já lavei a varanda, agora eu vou terminar, vou estender as roupas. Então agora eu vou fazer as roupas. Tá parecendo que vai chover, meus meninos, eu acho que vai chover. Deixa eu ver rapidinho que eu vou na rua, vou no mercado rapidinho. Tá parecendo que vai chover. Aí porra. Só vou mostrar quando eu chegar. Tá parecendo que vai chover. 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 a corda aqui no outro secador. Estou a dizer isto é mesmo, meu irmão. Vamos lá. 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 Vamos lá.